Bom dia pessoal, tudo bem? Que Deus ilumine e abençoe a todos. Vou mostrar para vocês aqui um pé de tamarina que eu trouxe essa muda e comecei a fazer aquela adubação, que eu falei, preparando a terra com casca de banana e deixando durante 3 a 4 meses ela curando. Olha como é que ficou o meu pé de tamarina. Só que dessa forma eu vou ter que potar ele um pouco para ele crescer para cima, porque o pé de tamarina ele cresce muito para cima. E dessa forma aqui ela começa a espalhar muito em cima das outras plantas, entendeu? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, aqui no nosso sertão, aqui na nossa terra seca isso aqui é um imbu. É uma fruta meia azeda que dá e nós faz muito aqui, muito doce da batata dele que dá a batata de imbu. Como também nós fazemos uma famosa embusada que nós tem bastante aqui e bem falada aqui no nosso sertão aqui. Então, gente, fica a dica aí. Vocês viram aí meu pé de tamarina.